Boituva, conhecida como a capital nacional do paraquedismo. Vamos conhecer esse esporte um pouco mais aqui na nossa cidade. Estamos aqui com o Walter. Há quanto tempo você salta? Eu já salto há três anos. Há três anos eu iniciei no paraquedismo há cinco anos atrás. Eu iniciei como dobrador de paraquedas. Fui chamado para trabalhar por um amigo, para trabalhar como dobrador. Aprendi a dobrar paraquedas, a conhecer do paraquedas. Depois de três anos, depois de dois anos, eu me interessei pelo salto e estou saltando já. Quantos pulos em média você tem? Eu tenho em média 100 saltos. Estou aí, estou procurando fazer 500 saltos, que é o salto mínimo para ser instrutor de todas as modalidades, salto duplo, de lançar aluno. Estou procurando fazer esses 500 saltos para fazer esses cursos de instruções. Qual é a sensação de saltar para você? É a sensação de voar, a sensação de liberdade. Nada se compara. Há quanto tempo você salta? Eu salto há 25 anos. Em média, quantos saltos você tem? No total, eu tenho 6 mil saltos. Qual é a sensação de saltar para você? Ah, é inexplicável. Acho que todo mundo deveria fazer pelo menos uma vez na vida, o duplo, que é a melhor sensação que tem. É assim, cabeça feita para o mês inteiro. Há quanto tempo você salta? Então, eu fiz o primeiro salto em abril, daí fiz duplo, eu adorei, daí eu comecei a fazer o curso AFF, que é o Accelerated Free Fall, que é o curso para ser paraquedista. Estou com 80 saltos, categoria B. É a terceira vez que eu vim em Boituva, sou de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Está a terceira vez que eu estou aqui em Boituva saltando. Desde quarta-feira fiz 6 saltos aqui. Qual a sensação de saltar assim? Cara, só subindo para ver, é inacreditável. A adrenalina é impressionante, é muito bom, é maravilhoso. Eu me sinto bem saltando. Parece que todos os problemas que tem aqui embaixo, fica tudo lá para cima. Nossa, a sensação é... Primeiro que é uma liberdade, né? Uma liberdade de... Um ditado que a gente costuma falar, né? Que os paraquedistas sabem o porquê dos pássaros cantam, né? Realmente os paraquedistas sabem o porquê dos pássaros cantam, que é uma liberdade maravilhosa. Assim, muitas vezes não tem explicação o que a gente sente lá em cima. É maravilhoso, sensacional. É maravilhoso, não tem coisa melhor. Até hoje não achei coisa melhor. Show de bola. Bom demais, bom demais. A primeira vez que você saltou assim, você teve medo ou depois você já se acostumou assim a saltar demais? É normal, medo é normal. Tem que fazer parte do esporte. Quem perde o medo já está no limite. Você tem que ter medo toda hora, aí você tem segurança para saltar. É show de bola, é aproveitar. Isso é indescritível, maravilhosa. Liberdade, adrenalina, muito bom. Sou paraquedista desde 1994. Fiz meu primeiro salto aqui mesmo em Boituva. Tenho mais ou menos 3.500 saltos. E sou filho de paraquedistas e eu venho há anos aí, não só curtindo e me divertindo com o esporte, como ajudando também quem quer aprender um pouquinho. Vem você também saltar de paraquedas aqui que você não vai se arrepender. Agora vamos conferir um pouco mais as imagens que foram captadas no ar. TV Boituva voa com você.